Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Orquidário Orquideoterapia então eu venho aqui apresentar um pacote que é uma coleção de orquídeas gente, que cabe em qualquer espaço, espaço pequeno, espaço maior tá muito linda essa coleção de orquídeas e primeiro eu quero mostrar aqui o mar de oncídeos, né, olha, vieram com tudo mesmo essas oncídeos cada qual mais bonita que a outra, né, muito bonito, tá aqui o nosso Orquidário tem aqui as Miltônias, gente, olha só que lindas Miltônias também, tá cada qual mais bonita que a outra tem Catleia, um encanto de visão e um encanto de cheiro, gente muito, muito cheiroso que tá tudo aqui mas então eu quero mesmo é apresentar o pacote pra vocês que eu precisei aqui de várias mesas necessitei de muitas mesas pra mostrar esse belo pacote pra vocês primeiro eu quero mostrar as plantas, né eu tenho essa mesa, tenho aquela lá e ainda tenho a mesa de brindes de tanta orquídea que vai nessa coleção pro espaço de vocês primeiro lugar, gente, quero mostrar as rainhas em cheiro muito, muito cheirosas, gente e vão duas Catleias dessas florações grandes né, muito, muito bonita olha aqui se enraizando super bem olha esse broto que vem, vem por todos os lados muito, muito linda e vão duas dessas florações grandes, né vão duas que são essas florações grandonas aqui olha isso, gente olha ela olha o tamanhão desse broto que surgiu aqui muito, muito linda são duas desse porte, né esse porte grande e o cheiro aqui tá maravilhoso aí vão duas de porte pequeno né, de médio mas muito, muito bonita olha aqui, ó que linda, gente e olha aqui o tamanhinho dessa e olha a floração dela que coisa, né tá totalmente aberta mas que coisa linda, né, gente e olha o portezinho dela vou até tirar pra vocês compararem, ó olha o portezinho dela super pequenininho e já vem com a linda e bela floração pra vocês, ó tô comparando aqui linda, gente linda mesmo e de porte pequenininho e cheirosa, tá um encanto mesmo em floração já já ela vai abrir toda ali tem outra então também vão duas cheias de brotos pra vocês vão duas de porte médio, né pronta pra florescer e duas de porte grande também pronta pra florescer, tá só basta o cuidado de vocês vão duas bebês pra vocês plantarem, né também tem outra aqui florida de porte pequeno, né olha só em relação às outras lá e mesmo assim tem uma floração enorme, gente ó né do mesmo tamanho daquela lá então as médias, gente também florescem, né tá muito, muito bonitas então vão duas pra vocês já plantarem olharem com a família olharem com as crianças como é que elas estão e aí, gente também olha isso aqui olha que beleza mesmo essa essa catleia aqui, gente sabe como é que é o nome dela ela não veio com flor ainda mas eu trouxe os botões aqui porque tá na época dela é a Laelia burburata essa é alta e olha só, gente vieram também estão vindo com tudo com tudo tem várias várias aqui aparecendo no ácido floral porque é a época delas e olha esse botão aqui, gente eu já fico agraciada já fico lisonjeada com essa orquídea só com o botão que ela deu imagina o botão é bonito, né gente imagina a flor imagina o cheiro, né gente pois ela vai nesse pacote mesmo vai a Laelia ela é burburata linda, linda fácil cultivo pode ir na coquidama pode ir fora da coquidama vai logo, logo dar esse botão aqui pra vocês e logo, logo eu venho mostrar a floração dela porque ela é linda demais, gente é muito, muito linda também vão duas denfais, né duas denfais também vão a denfau é uma chuva mesmo de coloração gente tem coloração pra tudo que é tipo tem formato olha só pra tudo que é tipo enche mesmo o jardim de vocês não tem época de floração ela pode florescer todo ano é fácil de cultivar muito, muito linda então essa aqui é a primeira mesa né a primeira mesa que a gente tem e aí eu vou pra segunda mesa gente que também tem coisas muito especiais gente olha este ano tá muito especial pras oncídeos que também vão duas gente duas oncídeos vão neste pacote mas se vocês vieram aqui no orquidário gente tem um sídio florida pra todo canto tudo que é lugar tem e aqui tá um cheirinho de chocolate gente um cheirinho muito especial de chocolate por causa dessa oncídeo aqui é oncídeo chocolate tem essa aqui também que é muito muito bonita tem esse outro tipo aqui né vão duas né vão duas dois tipos de oncídeos ali pra vocês olha o tamanho dessa eu gosto acho tão lindo quando elas são pequenininhas e já vem a floração dela né olha que lindo gente olha o tantão ali que tem as oncídeos estão vindo com tudo mesmo este ano fácil cultivo né aqui também olha geralmente vem duas hastes olha só aqui tem uma pra abrir já tem uma com cheirinho de chocolate aberto ali atrás tem várias catatante aqui também tem vários chocolates então tá vindo mesmo com tudo gente e vão duas oncídeos pra vocês aproveitem e pequenininha e floração gente muito muito linda até virar essa aqui de tão linda que ela é olha só e já florida né vão também as orquídeas de jardim orquídeas belas de primavera que são as intermédias né elas vão juntas pra vocês a gente tem uma aqui ainda branquinha mas tem de várias cores rosinha tem muito muito lindo olha aqui o que já vem no próximo ano pra vez muito linda essa aqui eu chamo até de orquídea primavera de tanto que elas florescem na primavera então duas oncídios duas intermédias adultas né intermédia porque ela tá no meio ali da catleia mas elas vão adultas tá também vão duas olho de boneca né e elas são diferentes entre si tá gente vai uma cor e vai outra cor também muito muito lindas olha só essas aqui gente elas caem todas as folhas né pra depois vir a floração dela muito muito linda também a olho de boneca ela floresce na primavera também então vão duas nossa já tô até cansando de tanto orquídeo neste pacote também também vai as simbídeos simbídeos havaianos né elas são amareladinhas assim porque elas florescem no inverno a folha dela é meio amarelada mas a floração é um encanto né elas são plantadas desse pacote é a única que vai plantada na terra vocês vão plantar vão duas e aí gente vai também esta princesa aqui tá ela também estão todas prontas para florescer né vai essa princesa aqui que é a leopold olha aqui já tem uma haste preparada porque esse pacote aqui já é meu né então aqui já vem ano passado ela floresceu duas vezes veio uma uma agora veio outra né vocês podem até ver aqui ó nem limpei ela ainda só trouxe ela porque ela é minha não 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 vou abrir mão dela tá super enraizada aqui por tudo elas gostam de se agarrar mesmo são lindas de morrer tem uma aqui também olha só olha os botõezinhos dela gente coisa linda parece um buquê de tanto botão que tem e que abre é muito muito linda gente muito linda mesmo e vai também a leopold pra vocês cultivar o jardim e o local de vocês e linda né gente também vão duas vandas jovens vão assim pra vocês ó duas vandinhas jovens lindas também tá aqui a floração da vanda essa vermelhinha também é um encanto então essa aqui foi a segunda mesa né vai uma leopold muito linda pra vocês também não podia faltar vão duas simbídeos a folha amarelada porque é de verão né gente também floresce no inverno claro duas olho de boneca duas catleas intermédias duas oncídeos show porque vem com tudo essas oncídeos este ano tá vindo com tudo mesmo ali e aí gente agora a gente vai pra mesa de brindes né porque são três mesas de coleção pra vocês aqui a mesa de brinde olha como ela tá recheada gente de coisas pra vocês muito muito bonitas cheia cheia toda recheada maiores informações no whatsapp vocês podem pedir então gente olha só primeiro brinde o que que vai vai uma vanda adulta né vocês já tinham duas lá duas jovens aí vai uma adulta vai o amor em floração que é a miltonia também vai neste pacote vai duas suculentas que vocês podem fazer muitas muitas criatividades né lá no jardim de vocês a gente já mostrou como fazer criatividades e não jogar nada fora olha aqui tem uma outra aqui então vão duas vazinhos assim pra vocês duas de brinde claro que o frete é grátis né não pode vocês não podem se preocupar com frete só em cuidar das meninas de vocês quando elas chegarem vai a crisotoxo que é essa floração aqui amarelinha linda de morrer mesmo e ela vai assim né se vocês preferirem fora da coquidama também pode ser mas vai assim pra vocês e gente tudo isso ia custar mil reais e noventa e nove tá um mil e noventa e nove reais tudo isso ia custar só que vocês também vão ter um outro brinde especial vocês vão ter um brinde um brinde desconto gente um desconto de trezentos reais então vocês vão pagar só setecentos e noventa e nove reais é isso mesmo gente esse pacote ia custar um mil e noventa e nove reais só que com desconto gente vocês vão pagar apenas setecentos e noventa e nove reais à vista no pix ou em até três vezes sem juros no cartão ah mas eu quero mais vezes claro que vocês também tem essa opção vocês podem fazer em doze vezes no cartão de oitenta reais e vinte e dois centavos não é demais gente é demais mesmo essa coleção de orquídeas ideal para o espaço de vocês ideal para qualquer espaço espaço pequeno espaço maior ideal mesmo vai essa quantidade de brindes aqui para vocês e vai essa porção gente é uma porção mesmo de orquídeas para vocês então aproveitem gente porque está demais demais mesmo aproveitem essa promoção que está muito show quero mandar um beijo a todos e uma ótima semana para vocês e e e e e e e e Vamos lá.